Olá, nesse vídeo a gente vai continuar a nossa discussão sobre nervos cranianos, falando agora especificamente do primeiro nervo craniano, que é o nervo olfatório, e do segundo nervo craniano, que é o nervo óptico, ou óptico, como você preferir falar. A função desses dois nervos é bem simples de entender. O primeiro nervo craniano é responsável pelo olfato e o segundo pela visão. Eles fazem parte, respectivamente, do sistema olfatório, ou olfativo, é a mesma coisa, e do sistema visual, ou sistema óptico. Nesse vídeo a gente vai discutir não só o nervo olfatório e o nervo óptico, como as vias que eles integram, porque não adianta estudar cada um isoladamente, já que eles são parte de um sistema. Então a gente vai falar aqui sobre a anatomia do sistema olfatório e depois a anatomia do sistema visual. Esses dois primeiros nervos cranianos apresentam uma característica importante. Eu comentei no último vídeo que a maioria dos nervos cranianos se ligam a núcleos no tronco encefálico, o que não vai ser o caso de nenhum desses dois aqui. A gente vai ver que o nervo olfatório se liga a um núcleo no telencefalo e o nervo óptico a um núcleo no diencefalo. Só eles dois e o décimo primeiro nervo craniano, que é o nervo acessório, fazem conexão com núcleos fora do tronco encefálico, dentre os nervos cranianos. O olfato, como eu comentei no último vídeo, é um sentido químico, que no ser humano não é usado como sentido de orientação, o que não quer dizer que ele não seja importante para a gente. A gente vai comentar as funções do olfato. É o passo que a visão é um sentido de orientação para a gente. Inclusive é o principal sentido de orientação do ser humano, o que é evidenciado pelo tamanho da sua representação cortical. A visão é de longe o sentido que mais ocupa espaço no córtex cerebral. Todo mundo sabe que a gente cheira pelo nariz. Então há de ser e realmente é por ele que começa a vir do olfato. O olfato começa mais precisamente em uma região no teto da cavidade nasal, chamado de epitélio olfatório, que é essa região aqui. Repare que essa figura é um corte de um pedaço do crânio, mostrando aqui a parede lateral da cavidade nasal, com o septo nasal removido. Aqui na frente está o osso frontal, que é o osso da testa com o seio frontal aqui. Esse marcado aqui é o osso nasal, que é a parte mais dura no começo do seu nariz. E daqui para frente estaria a cartilagem do resto do nariz. E dentro da cavidade nasal, eu destaquei em laranja aqui, as partes de um osso chamado osso etimoide, que vai ser importante para a gente. Perceba aqui as conchas nasais, superior, média e inferior, sendo que as duas de cima são parte do osso etimoide. E repare que o teto da cavidade nasal é formado por essa lâmina aqui do osso etimoide, que é chamada de lâmina crivosa, ou lâmina cribriforme do osso etimoide. E o epitélio olfatório fica aqui no teto adiacente a ela. Existem três tipos celulares principais encontrados aqui nesse epitélio olfatório, que são, primeiro, o receptor olfatório, propriamente dito, que é um neurônio bipolar. No epitélio olfatório estão presentes também as chamadas glândulas de Bowman, que são responsáveis por secretar o muco olfatório que permeia esse epitélio aqui, tem um muco aqui nele. E por último, as células basais, que são precursoras desses neurônios receptores olfativos. No sistema nervoso não costuma haver renovação constante de neurônios assim. É até difícil o neurônio se regenerar depois que ele sofre alguma lesão, quanto mais ficar se multiplicando espontaneamente. Mas aqui no epitélio olfatório isso acontece. Em média, a cada seis a oito semanas, todos os neurônios aqui são renovados a partir dessas células basais. O que dá a esse epitélio um grande poder regenerativo. O tempo todo que você está inspirando o ar pelo nariz, uma amostra desse ar inspirado se dissolve aqui no muco do epitélio olfativo. E se em algum desses gases dissolvidos aqui tiver alguma molécula que a gente chama de aromática ou odorífera, ou seja, uma molécula que tem cheiro, os receptores olfatórios vão ser ativados. E isso acontece porque o processo periférico deles, que é como se fosse o dendrito deles, emite vários cílios que ficam imersos aqui nesse muco onde os gases se dissolvem. E aí uma vez que ele é ativado, a informação passa pelo processo central dele, que seria como se fosse o axônio, e atravessa esses buracos aqui naquela lâmina crivosa do acetimoide que eu falei, que são chamados de forames, que é a mesma coisa que buracos, da lâmina crivosa do acetimoide, ou lâmina cribiforme do acetimoide. Eles fazem então uma transdução aqui, transformando um estímulo químico em um estímulo elétrico, e levam esse estímulo elétrico para onde está o segundo neurônio sensitivo da via. Esse processo central deles, que é o nervo olfatório propriamente dito, não tem mielina, então esse nervo é não mielinizado. E ele não é um nervo no sentido convencional da palavra, porque nervo teoricamente seria um feixe compacto de fibras, o que não é o caso aqui. Esses neurônios formam na verdade aproximadamente 20 feixes de fibras de cada lado do septo nasal, que atravessam esses forames na lâmina crivosa do acetimoide. Então na verdade o mais correto seria falar em nervos olfatórios, porque é como se fosse 20 nervos de cada lado. 20 pequenos nervos não mielinizados, que percorrem esses poucos milímetros aqui de cada lado. E aí ao atravessar essa lâmina do acetimoide, eles chegam nessa estrutura aqui na base do telencefalo, chamada bulbo olfatório, que é considerado uma parte do telencefalo. Como eu falei, o nervo olfatório se liga a um núcleo no telencefalo. O bulbo não é parte exatamente do córtex cerebral, como dá para a gente ver melhor por essa imagem aqui, que é uma visão inferior dessa mesma figura, tirando fora aqui essa parte do crânio. Repare que o bulbo olfatório está logo por baixo do lobo frontal, e nesse bulbo se localiza, como eu falei, o segundo neurônio sensitivo da avia olfatória, que é de dois tipos principais, as chamadas células mitrais e células tufosas, ou em tufo, que alguns autores chamam de células M barra T, porque mitrais barra tufosas. Enfim, essas células emitem seus axônios aqui para trás, formando o chamado trato olfatório, que pode ser visto aqui também. Repare que o nome agora é trato, porque já é uma estrutura do sistema nervoso central, contando com a presença da neuróglia do sistema nervoso central aqui. O trato olfatório percorre, então, a base do lobo frontal, e ao longo desse trajeto dele, ele faz um sulco que estaria aqui por trás, no lobo frontal, chamado de sulco olfatório. E ao chegar nessa região aqui, toda esburacada, que é chamada de substância perfurada anterior, que é um ponto de passagem para pequenas artérias perfurantes, uma coisa que a gente estuda quando for ver vascularização do encéfalo. Quando ele chega nessa substância perfurada anterior, ele se bifurca. Olha só, o trato olfatório de cada lado se divide, no que a gente chama de uma estria olfatória medial e uma estria olfatória lateral. Dá para a gente ver aqui também, uma estria lateral e uma estria medial. Nessa região que é chamada de trigono olfatório, dá para ver bem por quê. As estrias olfatórias mediais se juntam aqui nessa região interemisférica, e as fibras contidas nela cruzam para ir no bulgo olfatório do outro lado. Essa região que está aqui em azul, dá para ver ela aqui também, é chamada de comissura anterior, que a gente vai comentar de novo quando for falar da anatomia do diencéfalo, porque ela fica na parede anterior do diencéfalo, estaria aqui o diencéfalo nessa região, dessa linha aqui para cima os tálomos, e da linha para baixo o hipotálamo. Dá para ver aqui atrás também a glândula pineal, em roxo eu desenhei o tronco encefálico, e destacado de amarelo aqui está o corpo caloso e o fórnix. Não se preocupa com essas áreas todas agora, só para você ter uma referência. Mas voltando ao sistema olfatório de verde aqui, a estria olfatória lateral é a que vai levar a informação de fato para o córtex cerebral, levando esses dados para o córtex olfatório primário, que fica na porção anterior do lobo temporal. Repare que o lobo temporal está visto aqui nessa imagem, e os dois lobos por baixo nessa outra figura aqui. Nessa visão inferior do lobo temporal, a gente consegue ver essa pontinha desse giro aqui, que seria o giro temporal inferior, visto aqui também, que é um giro que a gente vê melhor na face super lateral do encéfalo, que não é a discussão desse vídeo agora. Mais medial a ele tem esse outro giro, que é chamado de giro occipitotemporal lateral, porque ele vai desde lá do lobo occipital, que estaria aqui para trás, até o lobo temporal aqui na frente. E mais medial a ele tem o que é chamado de giro occipitotemporal medial, que vai lá do lobo occipital até mais ou menos metade desse trajeto. Porque da metade para frente, que é esse pedaço representado aqui, e que a gente pode ver aqui também, de lado, é o chamado giro paripocampal, porque ele é adjacente ao hipocampo. O hipocampo está aqui dentro. Esse giro paripocampal termina se bifurcando em duas cabeças, vamos dizer assim. Uma cabeça é essa que fica para fora aqui, essa curva que dá para ver representada nesse diagrama, que é o chamado unco ou uncus, que a gente vê aqui também nessa outra visão. E o giro paripocampal se continua também para dentro dele mesmo, ele entra para dentro do lobo temporal, formando o famoso hipocampo. Por que eu estou falando isso tudo? O córtex olfatório primário fica nessa região que eu acabei de descrever aqui, em uma parte do unco chamada área piriforme, que alguns autores colocam como área pré-piriforme, que está aqui também nessa figura. E além da área piriforme, é formada por uma outra região aqui, na interseção entre o unco e o giro paripocampal, conhecida como área periamigdaloide, porque a amígdala está aqui dentro. E a partir dessa região, que é o córtex olfatório primário, a informação é mandada para o córtex olfatório secundário, onde ela vai ser interpretada, que é a porção mais anterior daquele giro paripocampal que eu comentei, conhecida como área entorrinal. Esse eixo olfatório que eu falei até agora, indo do bulbo olfatório até a área entorrinal, é também conhecido como rinencefalo, que por muito tempo se acreditou ser a região do encéfalo responsável por tudo relacionado ao olfato, inclusive a percepção do olfato. Mas hoje já se sabe que isso não deve ser verdade por alguns motivos. Primeiro que o córtex cerebral desse rinencefalo, essas áreas que eu falei aqui, a área piriforme, a área periamigdaloide, e a secundária, que é a área entorrinal, são um tipo de córtex cerebral chamado de paleocórtex, que é um tipo de córtex evolutivamente mais antigo, que surgiu nos anfíbios, e que tem menos camadas de neurônios do que o neocórtex. Neocórtex é o tipo de córtex mais recente evolutivamente falando, que surgiu nos répteis e passou a ser a característica principal no encéfalo dos mamíferos, estando presente em cerca de 95% do córtex cerebral nos seres humanos. No ser humano tem esse eixo olfatório, que é paleocórtex, e tem ainda o hipocampo, que é de arcticórtex, um tipo mais antigo ainda de córtex cerebral, com menos camadas ainda. Tirando isso, tirando essa região aqui, o resto todo do córtex cerebral no ser humano é neocórtex. E em segundo lugar, que você deve ter reparado que a informação aqui não passou pelo tálamo em momento nenhum, por isso se diz que essa via olfatória é uma via sensitiva extratalâmica. Mas entenda uma coisa, o tálamo não é uma mera porta de entrada para o neocórtex, ele não simplesmente escolhe o que vai entrar ou não, ele de fato traduz as informações para o córtex, ele simplifica o que está chegando nele, o que é bem demonstrado pelo fato de que o número de bits de informação que chega no tálamo é infinitamente maior do que o número de bits de informação que ele repassa para o córtex. Ou seja, ele simplifica o que está chegando nele para o córtex ter que lidar com menos dados, porque o córtex já faz muita coisa ao mesmo tempo. Ou seja, aqui no rinencefalo a gente tem um paleocórtex, e são informações que não passaram pelo tálamo, então não foram sintetizadas pelo tálamo. Então pode até ser que o rinencefalo use essas informações recebidas para gerar respostas comportamentais e emocionais, como fome, salivação, atração, repulsa, náuseas, sensação de familiaridade ou estranheza diante de um cheiro, mas essa área não justifica a capacidade que a gente tem de especificar um odor. A sua capacidade de falar assim, isso é cheiro de café, ou isso é cheiro de gasolina, que é o combustível que eu uso no meu carro. A complexidade desse tipo de tarefa, de você precisar uma informação assim, é uma característica do neocórtex, e é uma característica das vias sensitivas que passam pelo tálamo. Então por muito tempo ficou essa pergunta, onde no neocórtex fica essa outra área olfativa? Hoje já se sabe onde. É numa região chamada córtex orbitofrontal, que fica aqui na base do telencefalo, logo em volta do bulbo olfatório, adjacente ao bulbo olfatório, e bem próximo da órbita dos olhos, que estaria aqui nessa região, por isso que ele chama órbito frontal. Uma lesão nessa região faz com que a pessoa deixe de conseguir identificar cheiros, muito embora ela continue respondendo a eles, já que o seu rinencefalo está intacto. Então ela sabe dizer se ela gosta ou não de um cheiro, mas ela não sabe dizer que cheiro é aquele. E se a gente estimula essa área numa pessoa, ela sente cheiros específicos, o que é diferente de estímulos no rinencefalo, que causam sensações mais inespecíficas. E já sabe também que essa área olfatória do neocórtex se comunica com o núcleo talâmico, que é chamado de núcleo medial dorsal do tálamo. Então já se tem a área do neocórtex, já se tem a comunicação dela com o tálamo, mas permanece a pergunta, por onde ou como exatamente as informações olfativas chegam nesse eixo do tálamo para o córtex orbitofrontal? E aí cada autor fala uma coisa, os dados sobre isso são muito conflitantes. Tem autor que fala que a partir de uma região aqui no trigono olfatório, mais ou menos, chamado tubérculo olfatório, que algumas fibras do trato olfatório sairiam dele para ir nesse tubérculo, e do tubérculo iriam para o tálamo, e do tálamo para o córtex orbitofrontal. Outros falam no chamado núcleo olfatório anterior, que é um núcleo aqui mais ou menos na metade do trato olfatório, em que supostamente aconteceria a mesma coisa, fibras do trato olfatório se desprendem para ir nesse núcleo, desse núcleo para o tálamo, do tálamo aqui para o córtex orbitofrontal. Outros ainda dizem que vai direto da área entorrinal, lá para o córtex orbitofrontal. E nesse caso, essa área entorrinal atuaria como uma espécie de tálamo desse processo, sintetizando um pouco as informações antes de jogar para o neocórtex. É possível que seja tudo isso, porque se sabe que o sistema olfatório faz várias ligações com várias regiões do encéfalo, entre elas o sistema límbico, responsável pelas emoções e pelas memórias. Essa área entorrinal do giro para hipocampal é, inclusive, uma parte do sistema límbico. Então, assim, o olfato no ser humano, de fato, não tem sentido de orientação, mas ele cumpre um importante papel comportamental nas nossas vidas, que na prática do nosso dia a dia a gente acaba nem percebendo, mas ele é, sim, importante. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto